A origem do nome touro foi porque os pescadores avistaram uma pedra que apareceu na cabeça do touro. É, aqui sim, nesse tourinho aí. No tourinho, né? Nesse tourinho, é. A navegação passava aqui, a pedra é desconhecida. Sim. É só uma forma, a navegação passava e a chave apareceu, né? Sim. A chave apareceu na cabeça do touro. É, aí por isso aí quando veio pra cá, foi por causa do animal não. Foi por causa do formato da pedra. É, tem uma pedra que tinha um formato... Sim, entendi. Essa é a cabeça, como se fosse uma chuchita, assim, eles colocaram. E tem outra, tem várias histórias, né? Sim. A senhora mãe também disse que porque tinha muito... A cara anda debaixo dela aí. E é? Tem gado, né? É, era assim, tem um bocado de história. Sim. Eu saio com a velha, que são fundador mesmo. Como se fosse uma pedra? Sim. Se fosse uma pedra. É. E aí... tem uma pedra.